Quatro jovens, todos de 22 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Iguaçu, em Ipatinga. O grupo estava em um carro e durante a tentativa de fuga, tentaram atropelar os policiais militares que estavam na ocorrência. O quarteto foi preso e cerca de 14 quilos de maconha foram apreendidos. Nós falamos dessa apreensão ontem aqui do Balan Geral, né? Agora Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem a reportagem completa. Pode balançar. Durante a operação foram apreendidas 14 barras de maconha, porções menores do mesmo entorpecente e comprimidos de drogas sintéticas. Todo o material estava em um carro que foi abordado pela polícia após uma denúncia anônima. A abordagem policial aconteceu nesta rua. Segundo a polícia, quando os autores viram a viatura policial, tentaram fugir de Macharé. Depois eles acabaram batendo contra um veículo que estava estacionado na via. Na tentativa de fugir desta abordagem, os autores que estavam em um veículo blindado avançaram contra os militares, perderam o controle e caíram em uma ribanceira. Segundo a PM, quando os criminosos avançaram na direção dos militares, foram efetuados disparos em direção ao veículo onde os suspeitos estavam. Ninguém foi ferido pelos disparos efetuados. Tendo esses infratores parados, apenas no momento em que esse carro caiu em uma ribanceira no bairro. Aí eles não conseguiram mais evadir, os militares conseguiram cercar o veículo e um a um foram retirados. Um deles confessou ser o dono dos entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Foram quatro infratores presos e conduzidos à delegacia, sendo que três desses indivíduos são originários da cidade de Coronel Fabriciano e um do bairro Bom Jardim, Patinha. Todos com diversas passagens criminais, sobretudo esses três indivíduos de Coronel Fabriciano com passagem de promissídeo de tráfico de drogas. E eles chegaram a falar por que essa quantidade de drogas? Eles confessaram a propriedade? Em parlamentação com os autores, um deles confessou a aposta desse material entorpecente, informou que ele iria de fato realizar uma entrega no aglomerado do Gano e que aqueles outros estariam funcionando como escolta para ele. Inclusive o proprietário e condutor do veículo, que também foi preso, confessou que estaria recebendo uma quantidade de dinheiro para conduzi-lo até lá.